E aí pessoal, 13 Carlos aqui, e hoje como vocês podem ver, estou aqui jogando Pokémon GO, e acabei de corromper esse ponto aqui, próximo a essa localidade que nós estamos. Então gente, eu usei uma espécie de item, esse jogo aqui lançou lá em 2016 se não me engano, e eu comecei a jogar nessa época, aí eu parei, aí eu voltei hoje no caso, porque eu vi que parece que tinha lançado alguma coisa nova, aí eu vim investigar, digamos assim. Aqui estou eu, esperando aparecer alguém, alguma coisa aqui, parece que algumas pessoas ainda jogam, vamos ver se aparece alguma coisa para capturar em vídeo aqui, algum Pokémon. Esse é o que caminha junto comigo, geralmente. Esses são os mais recentes. Esse aqui está fortão, esse Hat Kit aqui da sombra, não sei nem como que existe isso. Esse aqui também, eu instalei isso aqui, mas acho que me motiva a fazer caminhada, se dá para encubar. E aparecer alguma coisa. Sei lá, que bicho é esse aqui, Venonate. Vamos lá, será que vai? Miserável. Peguei, gotcha. Eu peguei esse jogo e disse, tipo, eu tenho que caminhar, fazer exercícios, essas paradas assim. Eu já estava caminhando e eu pensei, pô, vou usar isso aí para me ajudar na minha caminhada. Aí, o que que eu fiz? Instalei Pokémon Go. Só que a área que eu estou é meio complicadinha, né? Perigosa. Aí, tipo, eu tenho que olhar para os dois lados antes de tirar o telefone do bolso. Senão, já era. Somos assaltados. Dá para ir? Não, muito longe. Minha voz deve estar meio esquisita. Eu sou do Team Red, eu sou do Team Vermelho. E eu vim também por causa que falaram que... Ih, tem um estádio vazio. Estádio não, é... Ah, enfim. Sou do Team Vermelho. E eu soube que a Equipe Rocket também está fazendo parte do jogo agora. Então... Mais um motivo para a gente voltar. Vamos ver se eu encontro algum Pokémon em 2016. Isso aqui sendo de 2016. 2016. Muito tempo. Nossa, o pai foi uma febre. Só que fiquei com raiva que esse jogo era muito mercenário. Ainda deve ser um pouquinho. Mas aí eu vou... Inspecionar esta situação catastrófica. Vamos ver se acontece alguma coisa. Cowboy. Pô, isso aqui está para me ferrar, isso aqui. Pô, isso aqui está para me ferrar, isso aqui. Pô, assim. Lembrando que está à noite e eu não estou andando na rua. Relaxa. O time azul tem bastante. Mas também tem meu time aqui no time vermelho. Mas não fui eu que tomei esse estádio. Gente, que demora do cacete. Vamos, canário. Eganz. Difícil usar essa aí para comprar emissão. Gente. Travou essa merda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem simples. Eu não sei como gravar essa aqui. Porque é tosse de andar, né? Complicado. Mas valeu. Falou. E até... Mais.